Após ser empossada para o primeiro mandato como deputada federal, Elisiane Gama fez uma avaliação da renovação na Câmara dos Deputados. De acordo com a parlamentar, esse é um reflexo da insatisfação da sociedade com a classe política, o que segundo Elisiane, só será alterado com uma representação mais comprometida com os interesses da sociedade. A gente sabe que hoje há uma crise no Brasil realmente muito grande em todos os aspectos, não apenas do ponto de vista econômico, que é uma defesa que o PPS faz nessa casa, mas também do ponto de vista de acreditar na classe política. Então eu acho que nós temos um desafio gigante, que é fazer com que o brasileiro possa de fato acreditar, e não apenas acreditar, mas possa receber lá onde ele está, em sua casa, em sua residência, um benefício fruto de uma atuação parlamentar responsável e comprometida. A deputada, que teve uma votação expressiva no Maranhão, afirmou que vai lutar por políticas de inclusão social, aprovação de projetos que ampliem o respeito aos direitos humanos e uma maior participação feminina na política. Aqui na Câmara Federal, o meu foco fundamental será voltado exatamente para essas minorias brasileiras. Nós sabemos que há um distanciamento gigante, há um problema sério hoje no Brasil, que é uma divisão, inclusive geográfica, que acaba distanciando no alcance das políticas públicas. O Nordeste brasileiro, por exemplo, é uma área que não consegue sentir o resultado de uma ação muito mais forte do governo federal e só acaba tendo um valor muito mais presente durante os períodos eleitorais. Então, aqui na Câmara, nós vamos estar focando nessa região do país com um olhar voltado naturalmente para o Maranhão, mas um olhar voltado para as minorias no Brasil, para as mulheres brasileiras, para o idoso, para a criança, para o adolescente, para a pessoa com deficiência, enfim, para aqueles que estão numa situação de exclusão e que precisam ter uma atenção diferenciada do governo federal.